E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de novidade, jogo novo que tá vindo por aí, é o Bus Simulator 18 galera, esse jogo cara vai ser demais, vai vir com 3 ônibus né, com 3 marcas de ônibus, que é o Mercedes-Benz, Man e Vieco galera, olha isso, será que vai dar pra jogar no multiplayer também? Caraca mano, olha só esses dracos mano, a chuva realista, caraca, muito irado mano, nossa, nossa, muito bacana mano, olha aí, olha essa igreja mano, então galera, Bus Simulator 18, esse ano né, dia 20 de junho, vai lançar esse jogo bacana galera, muito irado, muito irado, essa é a novidade que eu tenho pra vocês aqui no canal do Luan Games, muito obrigado galera, ó, vai juntando dinheiro pra comprar aí mano, vai juntando dinheiro pra comprar o Bus Simulator 18, que tá demais, os gráficos estão lindos, valeu galera, se inscrevam no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos aí, aquele seu amigo que gosta de buzão, que gosta de tirar onda aí de um motorista de ônibus, valeu, fui! Obrigado. 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 Obrigado.